Olha, eu queria começar essa segunda-feira tocando uma ópera, pera, pera, é a área de uma ópera, calma. Essa área foi interpretada numa gravação dos tenores Luciano Pavarotti, Classe do Domingo e José Carreiras. A área se chama Libiamo Nillieti Caliti, vamos ver se você lembra, sou na caixa Carla, bigato. Hum, acho que todo mundo lembra, né? Libiamo Nillieti Caliti, che bezz'inforza, elà, fucerro e fucerro ora. Que estrela o mundo perdeu, hein? Que estrela o mundo perdeu, ó. Então, essa área pertence à ópera La Traviata, que é de 1853, que é um sucesso do Giuseppe Verdi, que é o principal compositor italiano do século XIX. Bom, ele compôs 28 óperas A primeira em 1839 14 anos antes dessa aí Bom, até 1842 Portanto, os primeiros anos dele Ele tinha escrito duas óperas que foram bem recebidas Mas não teve grande entusiasmo Até que ele compôs Nabucco E aí a vida dele mudou Bom, ou seja, o sucesso dele O sucesso do Verdi não chegou por acaso Ele ralou pra estourar Pra virar quem ele virou Vamos esquecer um pouco o Verdi Vamos lembrar, vamos falar de outro artista Dostoyevsky Ok As pessoas lembram do Dostoyevsky por causa de crime de castigo Irmãos Karamazov, etc Mas o primeiro livro que ele escreveu É de 1846, pobre gente 20 anos antes do crime de castigo 34 anos antes dos irmãos Karamazov 34 anos antes dos irmãos Karamazov 34 anos é uma vida É uma vida O que eu quero dizer com o exemplo do Verdi E com o exemplo do Dostoyevsky Que eles não nasceram um sucesso Eles não nasceram um sucesso Eles se tornaram um sucesso Numa vida dedicada ao trabalho E aí a certa altura as coisas se encaixaram E eles aconteceram Foram reconhecidos Reconhecidos Ser Verdi no começo Ser Dostoyevsky no começo Era nada Nada Aí com o tempo O trabalho E a fama se misturaram No começo o trabalho antecedia a fama Depois com a fama Criava-se a expectativa O que será que ele vai fazer? Qual será o próximo passo? O que virá? Ele está preparando mais uma Oba? Viva? Mas não tinha isso Expectativa em torno do que um não cara Ia fazer Esse fenômeno vale pra música Vale pra literatura Vale pra arquitetura Oscar Niemeyer Ele não nasceu Oscar Niemeyer Não é que ele tinha uma avenida Chamada Oscar Niemeyer E aí ele virou arquiteto Na culinária Ninguém nasce Masterchef Quer dizer, o Eric Jacquin A Paula Carozela O Henrique Fogaça Eles eram novatos Começaram a fazer as coisas dele Um dia eles viraram o que eles viraram Com muito trabalho Né? Isso vale pra política O Getúlio Vargas Se tornou um ícone Juscelino Kubitschek Se tornou um ícone E por alguma razão E é isso que eu queria chamar a atenção A gente está vivendo uma fase De vazio De lideranças Um vazio de lideranças Cadê esses grandes nomes Cadê esses grandes nomes Que representam correntes de pensamento De grande significado Referências Pra que a gente possa Seguir os caminhos Alimentar de esperança A partir das convicções Que essas pessoas têm Que são resultado de uma vida Dedicada à reflexão E à política de alto nível Mas a gente não tem A gente não tem Um nomão Não tem E Porque a gente não tem um nomão Hoje o Brasil está polarizado Entre dois nomes Jair Bolsonaro E Lula São os dois nomes que estão aí Eles polarizam o debate Né? Bolsonaro é recém-chegado ao debate O Lula é um velho de guerra Já disse aqui Eu gosto de repetir Porque eu sempre me impressiono Até quando eu mesmo digo Mas só quem tem 77 anos Ou mais Conheceu uma eleição presidencial Sem o Lula É verdade O Brasil só tem 7 milhões de pessoas Que podem dizer que viram Uma eleição presidencial sem o Lula 7 milhões de brasileiros Em 210 milhões de brasileiros Só 7 milhões falam Eu vi uma eleição presidencial sem o Lula Gente que tinha pelo menos 18 anos Pra poder votar Na eleição de 1960 Que foi a última Que a gente teve Antes da de 89 No meio do caminho Regime militar Bom Todos os outros Só conheceram a eleição com o Lula Ele estreou em 1989 Perdendo pro Collor Depois ele disputou Mais 4 eleições diretamente Diretamente eu quero dizer Ele Perdeu duas Ganhou duas E participou indiretamente 3 vezes com 2 postes O poste Dilma Que ganhou duas E o poste Haddad Que perdeu A matemática do Lula Pra eleição presidencial É 4 vitórias e 4 derrotas Não é brincadeira Como alguém pode ter 8 eleições Nas costas Como a sua influência Etc Direta ou indiretamente Aí vieram roubanças Na Petrobras Em outras estatais Veio a operação Lava Jato Vieram os inquéritos As denúncias As ações penais Veio a primeira condenação Veio a decisão Colegiada Do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região E ele se tornou Inelegível E veio a cadeia Mas primeiro Ele se tornou Inelegível E veio a cadeia E mesmo assim Ele emplacou Uma paniguada No segundo turno Bom, com a prisão Do Lula Aí os principais Candidatos de 2018 Começaram a pensar O seguinte Bom, essa eleição Tá no papo É minha É minha Porque com a ausência Do Lula O segundo turno Ia ser com o Bolsonaro E o Bolsonaro O pato da vez Né Despreparado Não conhece nada Não leu uma opinião É quem for com ele Pro segundo turno O Geraldo Alckmin Pensava assim Tinha um monte De tempo na TV Quanto mais ele falava Pior ele ficava Menor ele ia ficando Era incrível, né Querida Encolhi o Alckmin Ele ia ficando Cada vez menorzinho A Marina Pensava assim O Ciro Gomes Que se acha Se achava assim Até o Henrique Meirelles Apostou 50 milhões de reais Do dinheiro dele Achando que era a vez dele Fernando Haddad Falou Ó, quem sabe Até de repente rola, né Mas eis que Veio um cometa Bolsonaro De quem não se conhecia Uma única ideia Sobre nada Atropelou todo mundo Impulsionado por um atentado A vida dele Quase ele realmente morreu Não é brincadeira Viu Lula Não é simulação Não é simulação O homem quase morreu Mas foi um lunático Viu, presidente Um lunático Ele se tornou presidente E aí ele se tornou O maior representante Da direita brasileira O maior representante É um pensador Não, não é um pensador Da direita Mas ele é o maior representante Da direita brasileira Hoje É o presidente da república E com o Lula em cana E o Bolsonaro Repleto de desafios políticos Econômicos Sociais De novo a política tradicional Começou a falar Bom Peraí O Lula tá fora O Bolsonaro tem um monte De coisa pra fazer Esse Brasil precisa crescer Precisa gerar emprego Precisa gerar crescimento Econômico Etc Será? Será Que não é nós de novo? Olha que é nós Então é o seguinte O Brasil deu uma guinada À direita Será que se a gente Criar um candidato De meio Direita Assim Meio de direita Só que conciliador A gente enfrenta o Bolsonaro Que é 100% direita E zero conciliador Pode ser, hein? Aí dois nomes Começaram a colocar As manguinhas de fora Apostando nisso O governador de São Paulo João Dória E o apresentador de TV Luciano Huck Falou Quem sabe É nós, né? O Dória tá começando agora Foi prefeito duas vezes E foi Perdão Foi prefeito por dois anos E é governador Há um ano só O Huck Não disputou eleição Nem pra SIPA Pra quem não Não lembra Ou não sabe SIPA é aquela Brigada de incêndio Que tem nas empresas E que as pessoas São eleitas São escolhidas Pelos seus pares E etc Prevenção de acidentes Prevenção de acidentes Nem pra SIPA Ele disputou eleição Se disputou A assessoria Manda uma informação Porque até onde eu saiba A gente faz uma errata Faz uma errata E aí a gente recupera A nossa A nossa abertura Quer dizer Verde e Dostoiévski Trilharam um caminho Penoso Até chegar ao sucesso O direito De serem ouvidos E lidos É resultado De um longo trabalho A pergunta é Será que o Huck Será que o Dória Vão conseguir Vocalizar uma linha De pensamento Em tão pouco tempo Se eles nunca representaram Linhas de pensamento Nenhum Qual foi a linha Qual a linha de pensamento Que representa o Luciano Huck Ao longo da sua história Seus artigos Suas reflexões Sua visão de mundo Que visão de mundo Que ele tem E a visão de mundo Do Dória Recém-chegado É Ele é um empresário Bem sucedido Mas cadê Ele como um líder Pensador Mas nós não temos Os líderes pensadores Foi o que eu falei Na largada Nós temos Bolsonaro e Lula Bom Mas eis que o Lula Sai da cadeia Aí o Lula Sai da cadeia Caramba Quando o Lula Entra na cadeia Ele dá confusão Aí o Lula Sai da cadeia Dá confusão de novo O Supremo Tribunal Federal Entendeu Que a segunda instância Não é suficiente Para prender alguém Cabem os outros recursos A saída dele Começa a balançar As abóboras Da política nacional E o que podia ser Uma eleição Entre a direita E o centro Pode estar caminhando Para uma discussão Entre a direita E a esquerda Não que o Lula Que o Leonel Brizola Chamava de sapo barbudo Possa ser candidato Porque ele tem que Até o momento Esperar algum tempo Toda a condenação dele Que são oito anos A não ser que derrubem No Supremo Tribunal Federal Mais oito anos Ao final da condenação Pela lei De ficha limpa Dá dezesseis anos E dez meses Na verdade Vai bater em dois mil e trinta e cinco Não tem eleição presidencial Em dois mil e trinta e seis Ela é municipal Só tem em dois mil e trinta e oito Então em dois mil e trinta e oito Talvez ele seja um problema Hoje ele é uma presença Problemática Mas hoje ele não pode ser candidato Daí porque Eu já disse aqui E repito Não há Lula livre Há Lula solto Mas solto Ele pode reorganizar a esquerda Solto Ele aglutina as pessoas em torno Porque tá todo mundo barata voa Ninguém sabia pra onde ir na esquerda Agora tem um lugar pra onde pousar as baratas Tá lá Tem o Lula ali Pô Vamos ficar em torno dele Ele fala bem Ele é carismático Ele sabe atacar no calcanhar dos inimigos Irrita as pessoas E aí como é que fica o Dória e o Ru? Aí virou um pesadelo O sonho de ocupar o espaço virou um pesadelo E pro Bolsonaro Os principais analistas observam isso E faz todo sentido O Bolsonaro fala assim Pô, mas isso é uma beleza É nós contra eles E o Lula falando É nós contra eles também Então virou um grande Nós contra eles no Brasil Que são os petistas de um lado Os bolsonaristas do outro Agora a pergunta que fica É E nós? E nós? Eu não me refiro a nós eleitores Porque ainda é cedo E nós brasileiros? Nós queremos os radicais de esquerda Versus os radicais de direita? É disso que se trata É assim que vai ser conduzida a discussão política no Brasil A visão radical sobre tudo Nós vamos falar de Bolívia hoje Nós vamos ter oportunidade de falar de Bolívia Em que o Bolsonaro disse que o povo boliviano está se livrando Do Evo Morales E o Lula fala em golpe Aí quando é do Chile Aí quando é do Chile Aí tem que defender O Bolsonaro defende o Pinheira E o Lula fala que o povo chileno está se livrando Pô, pelo amor de Deus É ridículo você ter duas explicações Para um fenômeno E na Argentina? Na Argentina o povo argentino Para o Lula está se livrando do Macri Não tem cabimento essa visão Em que você muda a explicação de acordo com os atores O fenômeno Claro que Bolívia tem suas especificidades Vamos falar muito disso aqui Mas o fato é Não dá para você ficar Enfiando as coisas Os personagens Nas suas caixinhas ideológicas Porque isso atrapalha Nós brasileiros Que não somos apaixonados Por uma explicação De direita Uma explicação de esquerda O que a gente quer é resultado A gente quer emprego A gente quer renda Quem é que vai dar emprego e renda? É com ele que eu vou Se o Bolsonaro der emprego e renda Palmas para o Bolsonaro Entendeu? O fato é A gente quer A gente ganha com a radicalização A gente ganha com isso É cedo para responder Aonde isso vai dar Mas o que a gente tem escutado Dos bolsonaristas E dos lulistas Mais apaixonados Nos últimos dias É preocupante Não é uma coisa bacana Não é legal E o nosso desafio Como sociedade É não nos deixarmos Contaminar Pelo fígado Deles Deixa eles Querem raciocinar com o fígado Que raciocinem com o fígado Até porque eles estão Numa guerra Então eles fazem isso Como uma forma de trabalho Só que Enquanto eles disputam As pessoas Às vezes se agridem Se machucam Fisicamente As amizades Se destroem Por causa Por causa disso Você é lulista Você vai pra Cuba Você é bolsonarista Você vai pra não sei aonde Então a gente precisa avaliar O cenário com racionalidade Olhar com equilíbrio Pensar no que é melhor Pro país A gente não pode ser plateia A gente tem que lembrar O seguinte Nós não somos plateia A palavra final É nossa A gente é que conduz Esse processo Não podemos ficar A deriva Na mão dessa gente Que fica gritando Gritando Com explicações Malucas e apaixonadas A gente tem que olhar Com serenidade Então E olhar Procurando o seguinte Quem é que tem uma explicação Pra isso É olhar Com muito Com muita calma Então Pra isso Eu comecei com o Verde Trouxe Dostoiévski E a gente ouviu Uma musiquinha gostosinha Nessa manhã Do dia 11 de novembro De 2019